Olá! Eu sou o Neto. E hoje, a pauta acho que foi escrita pelo Bruno, provavelmente. Porque é sobre vídeo... mas é legal sobre videogame, tá? Não é só pra quem gosta de videogame, não. Relaxa, é interessante. Porque são mitos, lendas urbanas relacionadas a coisas de games. Moleque, isso tem cara de vinha. Ah, com certeza o Félix escreveu esse roteiro, não tenho a menor dúvida. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e vamo começar, porque são 5 mitos. . Começando pelo primeiro deles, que esse é rápido, esse é fácil, não é sobre um jogo específico, esse é genérico. Quem nunca... bom, da nossa época, é porque eu vou falar uma coisa que é muito velha. Cartucho de videogame, daquele que você encaixava no videogame, lembra? Conheço. Fita, a gente chamava de fita. Conheço. Encaixava no videogame. Quantos de vocês que estão assistindo pegaram essa fase aqui? Porque aqui todo mundo pegou, né? Eu não faço ideia do que você tá falando, nem ideia. Ainda tem cartucho. Você ainda tem? Tem. Qual? O Switch. Ainda enfia cartuchinho? É, mas é tipo um cartão SDzinho. Ah, tá. Mas na nossa época era muito comum que esses cartuchos aqui... Olha... Faiasse. Super Nintendo. Faiava na hora que você botava e dava... ligar, ele não ligava. Mas esse é de Super Nintendo? É Nintendinho. É, esse não é Super Nintendo não, esse aqui é Nintendinho. Ó, e aí o que que a gente fazia? Esse é Super Nintendo. A gente soprava dentro da fita. É verdade. Uma bela soprada. Todo mundo já assoprou... caraca, era assim mesmo, mané. Era assim mesmo dentro da fita, ficava tudo pod, ia ficando tudo sujo. Assoprar a fita faz funcionar melhor ou não faz funcionar melhor? Faz. Sempre deu certo. É, olha. Mito. Estraga a fita. Mas funcionava. Assoprei muito a fita de Sega Saturn, tá? De Sega Saturn não, de Mega Drive. Vou mandar o bagulho aqui do Papo Reto pra vocês. Todo mundo que já teve uma fita dessa sabe que funciona. Óbvio. É óbvio que funciona. Aí vem os espertalhão. O que funciona é o ato de remover a fita e realinhar pinos de cobre de cartucho com os pinos do videogame. Não! Não! Soprar funcionava! Soprar pode ser prejudicial para o cartucho. Joga umidade dentro dela e pode danificar o cobre. Mentira! Nada vai me convencer. Pois é, já aconteceu de estragar alguma coisa contigo, uma fita? Nunca aconteceu. Nunca estragava nada. Falava, não sopra que estraga. É que nem mãe falando que se ficar piscando a luz... Vai queimar, é. ...apagando e acendendo a luz, vai queimar. Por quê? Mas coloca ela hoje em dia só pra ver se tá funcionando. Pega uma fita da tua adolescência, da tua infância. Meu filho, mas peraí, minha infância foi em 1867. É óbvio que não vai tá funcionando, mas isso não é questão da fita não funcionar, porque eu sou velho mesmo. Tu é antigo, é de pera. Eu sou antigo, desculpa, eu sou antigo. Esse é o único negacionismo aceitável. A sopra fita. É óbvio que funcionava, cara. Óbvio que funcionava. Aí no site da Nintendo tem aviso até hoje. Não sopre nos seus cartuchos ou sistemas. A umidade da sua respiração pode corroer e contaminar os pinos conectores. Pô, tá achando que eu sou o quê? Um Venom? Não é, eles tão achando que é o cuspo ácido. É o tais, blá 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 blá. Pelo amor de Deus. E aí falam que o certo é usar álcool isopropílico. Ah, isso nem existia, nem faz. É, nunca, foi inventado ontem. Elas, só agora com a Covid que falar desse negócio aí, pô. Mentira, já tem um tempão, mas eu não tô nem aí. A nossa época era sopraga, encaixava e funcionava, pô. Tô te falando. É que nem da porrada em televisão de tubo. Ah, essa classe. Lembra da TV de tubo? Essa funcionava. Então. Aí falava, não, não bata no equipamento, porque vai danificar, vai cair as peças. Quem teve uma televisão de tubo sabe que aquilo é sadomasoquista. Descia ali a porrada no negócio. A TV de tubo gosta de apanhar. Você dava umas porradas, pá. Aí, conectava, ficava a imagem assim. Pô, vai querer explicar aqui pra... Lembra, no meio de um jogo, jogo comendo, rolando, de repente... A imagem ficava... É, tá doido? Só na base da porrada, mano. Só na base da porrada. Foi aí que surgiu o seu gosto, né? De bater em TV. Ah, tá. É, foi aí que surgiu o meu gosto de bater em televisões. Sério? É. É, é. Eu nunca vi, cara, isso. Mas agora a gente vai ver maldições dentro de jogos. Dentro dos jogos. E aí a gente tem que descobrir se essas maldições são reais ou não. E tem de Minecraft, tá? Vamo falar já já sobre Minecraft. Você que se amarra em Minecraft aqui no canal. Vamos usar Minecraft na thumb? Vamo. Que? Posso falar se eu conheço ou não? Pode, Bruno. Pode falar se você conhece ou não. Vamo começar primeiro por um jogo que o Bruno com certeza nunca jogou na vida dele. Que é o Maiden. Ou Madden. Pode falar Madden. Madden. Não conheço. Claro que não. Futebol americano. Imagina o Bruno jogando um jogo de futebol americano no videogame. Jamais. Mas é o seguinte, tem uma maldição no jogo de futebol americano Madden. Que é uma parada que é levada a sério lá nos Estados Unidos, tá? Esse aqui é o Madden. Ó, o 99. É tipo o FIFA, só que pra futebol americano. Eles têm o hábito, assim como o FIFA, de escolher um jogador pra ser a capa do jogo todo ano. Só que aí aconteceu que todo jogador que ia pra capa do Madden, algo terrível acontecia com ele. É sério. Ou ele começava a ir muito mal, ou ele quebrava uma perna. Que isso? Ou ele se acidentava. Aconteceu de tudo com a galera que era capa. Olha aqui as capas, ó. O melhor é que tipo, não dá nem pra ver quem é, né. É o primeiro que eu não conheço, né. Esse é o Tom Brady. Segundo que tá tudo... é, só tem ele. Só. Só tem ele todos, é. Tom Brady eles tinham... Garopolo, Jimmy Garopolo. Esse é o Tom Brady também. É, é isso. Todos eles são Tom Brady. Tom Brady. Olha o Tom Brady aí. Caraca! Eu acho que a Wagner muda. De novo o Tom... Pô, ele é toda hora. Olha ele, moleque. Olha ele. Agora é ele de fato. É. É. Então, aí criou-se a maldição do Madden. Começou com um cara chamado Garrison Hurst. Esse nome tá aparecendo aí. Garrison Hurst. Do San Francisco 49ers. E ele foi capa do Maiden 99. Foi esse aqui que a gente mostrou, ó. Esse aqui. E ele tava indo muito bem na temporada. Muito, muito bem. Ele tinha uma das corridas mais longas da história da NFL. E aí foi capa do jogo e quebrou o tornozelo de maneira terrível. Terrível. Foi uma fratura de tornozelo que, assim, a gente vai botar com blur aqui, mas quem quiser ver aqui da nossa equipe foi essa fratura de tornozelo aqui. Que isso? Ele virou o Curupira, amigo. Já vi pior. A do CC no futebol. Ai, a do CC foi braba demais. Foi braba. Mas, gente, pelo amor de Deus, o pé do cara foi pra trás. Isso é horrível. Foi uma fratura pesadíssima. E ali começou a maldição, 99. Que pra gente parece uma coisa recente, né? Mas cês tem ideia de quantos anos já tem 99, cara? Muitos. Já tava no Maracanã, mano. 23 anos, velho. Conclusão. 23 anos velho não, pelo amor de Deus. Não, não. E a gente que tem 29 anos, eu tava no Maracanã, o ano inteiro? Isso, a gente tem 29. Ai, 99, tu tava no Maracanã. Ele morava lá. Entendi. Ele era o Maracanã. No Madden 2000, do ano seguinte, foi o Barry Sanders. Esse aqui. Não. O que foi? Tá escrito outro nome. O quê? Que que tá aqui, ó. Na legenda, tá Dorsey Levens. Ué, então é raro aqui, porque tá aqui, ó. Madden 2000, Barry Sanders. Enfim, está aparecendo aí na sua... Ah, substituí o Dorsey Levens. Olha aí, ó. Bom, então vamo ver. O Barry Sanders foi a capa do 2000, ia ser a capa do 2000. De repente se aposentou, anunciou aposentadoria. Que que é isso? Por motivos inexplicáveis, que ninguém até hoje sabe, ele tava no auge da carreira. Seria tipo o Rafinha da seleção brasileira agora falar, aposentei. Acabou. Acabou, cansei. É tipo o Adriano Imperador? Ah, o Adriano foi aposentando. Ele foi no auge mesmo, ele aposentou. E aí, a EA, que é a dona do jogo, né, substituiu pelo Dorsey Levens. Agora sim, o Dorsey Levens, é isso então. Substituiu pelo Dorsey Levens. Na temporada seguinte, o Dorsey Levens teve uma lesão que reduziu o rendimento dele. Ele teve uma péssima temporada pelo Green Bay Packers. Tadinho. E aí, mano? É o time da Buru. Depois do terceiro seguido, tu aceitava ser capa do jogo, mano? Eu pedia pra ser contra a capa. Contra a capa. Isso. Aí ia. Pois é, porque aí, em 2001, Eddie George foi a capa e ele foi capa do jogo. E... que que houve, gente? Eddie Johnson. É o Eddie Johnson. É o Eddie Johnson. Foi dito. Parece, parece. Tem uma pinta ali. O Eddie Johnson, ele foi capa do 2001. E imediatamente seus números começaram a despencar na temporada. Ele teve uma péssima temporada. Investiu em cripto. Foi isso. Em 2002, Daunte Kupaper, Kupaper. Foi capa, teve uma lesão no joelho. Gente. Tadinha. Aconteceu tantas vezes que a imprensa americana começou a reportar sobre a maldição do Madden. Aí, é bizarro isso, porque aí criou-se uma coisa tão folclórica que quando um cara é capa do jogo e vai bem na temporada, ele é enaltecido como quebrou a maldição do Madden, mano. Bizarro. Cês terem uma ideia aqui, ó, o Patrick Mahomes. Mahomes? Esse Mahomeno aqui. Patrick Mahomes. Foi capa em 2020 e foi campeão da NFL. Olha aí, ó. Então, tem... tem quem quebre. O Tom Brady também quebrou a maldição. Ele foi capa duas vezes. Duas vezes. Ah, porque ele lançou o contra-feitiço, né. Ele foi capa e foi contra-capa. Contra-capa. Isso aí, é. É. É a história, tipo do Aaron Ramsey lá, que jogava no Arsenal. Ele metia um gol e morria um famoso. Nossa. É assustador. Ramsey metia o gol e a gente já se preparava pra notícia já. Algum famoso vai morrer. Conclusão final. 24 atletas foram capa do Madden até hoje. 16 foram impactados com a maldição. Que isso? Eu não aceitava. Um terço... não, dois terços. Eu não aceitava. Dois terços. Ah, eu aceitava. Eu não jogo futebol americano? É, é. Ah, é verdade. Caraca, faz sentido isso aí, hein. Madden, se quiser eu posso ser capa. Eu não jogo mesmo? É, aí ó. Muito boa ideia. Eu aceitava. Próxima história. Pokémon. Pokémon. Conheço. Conhece? Conheço. A Síndrome da Cidade de Lavender. Lavender. Conhece mesmo? Conheço mesmo. Que que houve? É, a música de Lavender Town, ela é meio perturbadora, assim. Fala que teve criança que morreu... Canta aí, pô. Pô, essa música é legal. Mas é consciência que é perturbadora. É, é igual a música do Supercine. Não, se for o Bruno cantando é realmente perturbadora. Se eu começo a jogar um jogo e eu uso isso aí, eu me mato, na hora. A vontade de ir ao banheiro e botar a cabeça no vaso. Moleque, é o Bird Box, tá ligado? Você ouve e quer se matar. Mas é, cara, depois coloca aí que tu vai ver que é exatamente assim. Entendi. Na Cidade de Lavender, no jogo do Pokémon. É, o original, né, o que tem 151 Pokémons só, que é o Pokémon de verdade. Olha... Nessa cidade tem um clima bem diferente. Pra começar, é a única cidade do jogo que tem um cemitério Pokémon. Tipo, isso já é brabo, né, um cemitério. Tem Pokémons fantasmas assombrando o lugar. E uma música assustadora, como vocês viram o Bruno cantar agora. E aí criou-se um rumor ao redor dessa melodia, dessa canção que o Bruno cantou, que teria notas que só seriam escutadas por crianças. E causariam náuseas, sangramento do nariz, ansiedade, raiva e pensamentos suicidas. Mas isso é mentira. Mas a música realmente é perturbadora. É, mas isso realmente é Bird Box, né? Total Bird Box. Bom... Acho que é todo o folclore do Lancer Cidade de Cidade Fantasma. É, criaram uma lenda que teria ocasionado a morte de cem crianças japonesas no lançamento do jogo em 1996. E dizem que isso só aconteceu nas primeiras versões do jogo lá no Japão. Cê acha que é mentira? É óbvio que é mentira. É óbvio que é mentira, gente. É lógico. Mas aí, eu lembro desse mapa, cara. Isso é assustador, porque você vai passando um monte de lápide. Eu era só uma criança, cara. E tinha as sacerdotisas... lembra do Fantasma, que era a mãe do... Era o Maruaki, não era? Ah, é verdade. A mãe, esqueci do Kubone, morreu. Caraca, é verdade. O primeiro jogo de Pokémon tinha as paradas meio... Dark, né? É. Bem dark. É verdade isso aí, cara. Mas foi lançada a teoria e até hoje tem gente que acredita, né? Mas tem uma teoria que é verdade, que foi aquele episódio do Porygon, né? É. É Porygon ou Porygon? Chama de Porygon. Porygon. O episódio do Porygon que foi ao ar no Japão. E ele teve flashes de luz muito bizarros lá e causou ataque epilético em algumas crianças, não é? Desconfortos, ataque epilético. Isso é verdade. Isso é verdade, né? Passou no Jornal Nacional na época, né? Eu lembro disso. Passou no Jornal Nacional. Mas não tem nada a ver com fantasma, entendeu? Mas eu não entendo. Não tem um monte de coisa que causa ataque epilético? Sim. Que eles têm aquele aviso. Eu sempre tô vendo na série e parece um aviso. Pessoas que têm propensão a ataques epiléticos, não sei o que. É a frequência de piscada. Mas o bagulho piscava azul, rosa... Conclusão, eu sei que esse episódio não passou no Brasil. Não foi isso? Esse episódio passou uma vez no Japão, não passou nunca mais. Nunca mais. Se eu não me engano, saiu numa versão de DVD, alguma coisa assim. Que isso? Por que que eles não alteraram a cena, meu Deus? Caraca. E isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Um episódio ser banido do planeta depois de ter causado convulsão em um monte de criança. Pokémon teve alguns, sabia? Teve um do cara da... da zona safári, porque ele usava uma arma, então só passou no Japão. Eita. É... Teve um onde o James, ele coloca peitos artificiais. Isso eu lembro. E aí... Ah, isso eu lembro também. Isso eu lembro. Ah, mas aí é outra questão, é uma questão moral, já. É, é, é. Já tão de papinho homofóbico. E Dragon Ball teve cena banida também, né? Da Bulma, mostra os peitos da Bulma, não é isso? Ele deita, o Goku deita no biquíni dela assim... Gente, pesado, os japoneses são bizarros às vezes, né? Quando eles querem. Às vezes eles criam uns negócios que dão um pouco de medo. Façam um vídeo, cena deletada, os desenhos animais. Aí, legal, hein. Eu já fiz, na verdade, eu acho. Sim, sim. É bem velho. É. Acho que já fiz. O que é iônico, né? Porque na... Não, não sei se eu deveria falar isso, que... Ouvi falar, amigo meu falou que na pornografia japonesa... Ahn! Eles deixam embaçado. É, isso é verdade. Ouvi falar. Não, isso é verdade, pô. É, não pode aparecer. Não pode aparecer, a genital em si não pode aparecer. Próximo! Vou deixar o Minecraft por último. Próximo é de um jogo chamado... como é que fala isso? Polybius? Polybius, conheço também. Polybius. Esse jogo é um jogo muito antigo. É que nem eu, antigo. E ele é mais antigo que eu, porque ele é da década de 80, mas eu sou do final da década de 80, tá? Eu sou quase 90. Mas você é da década de 80. Mas eu sou quase 90. Eu era da década de 80. Ah, peraí, não começa, não começa. Não, me respeita, pô. Tô quase ali, tô 88, pô. 90 somos nós dois, velho, nós dois. Na verola, pô. Eu também. E Samanta também. E Samanta. Dizem que esse jogo, durante a década de 80, em um fliperama no Oregon, na cidade de Oregon, ou estado do Oregon, não sei se... Eu acho que é estado. É estado. Causava efeitos colaterais bizarros nas pessoas. Ele chamava Pólibus... Póli... Não, meu Deus, Polybius. É que difícil falar isso. Polybius era um gabinete preto com luzes piscantes e formas geométricas passando pela tela. Tá aqui, ó. Esse jogo aqui. Polybius. Meu Deus. O jogador que jogava relataram que muitas pessoas tiveram episódios de ansiedade, terror noturno, convulsões e continuavam jogando de maneira compulsiva ali no jogo, tipo TikTok. Também causou pensamentos suicidas. Depois de um período... Olha só que história bizarra. Diz a história que uns homens vestidos de preto teriam recolhido todos os exemplares do Polybius lá em Oregon. Foram entrando nos lugares e recolhendo e vazaram. A lenda diz que isso teria sido um teste do governo americano pra testar controlidamente. Que isso? Que o governo americano teria implementado isso em alguns flippers lá nos Estados Unidos. Na mesma época, realmente surgiu essa notícia, né? O governo americano ele realmente fez testes dessa natureza pra testar controle mental da população. Então assim, esqueçam o Polybius, tá? Isso é fato. O governo americano fez tentativas de controle mental. Isso foi revelado pelo próprio governo americano. Acho que não funcionou ou funcionou. Aí, ó. Faz ideia. A CIA, ela realmente nessa época tava experimentando maneiras de enfraquecer o inimigo. Ótima cantora, não sabia que ela era assim. É, ela é braba, né? E o nome do projeto era MK Ultra. Era um projeto clandestino lá da CIA, não tinha ética absolutamente nenhuma. Até porque as pessoas que estavam sendo testadas não sabiam que estavam sendo testadas, o que por si só já é um crime sem igual, né? Era isso, era tentar formar a forma de controlar a mente de uma pessoa, causar tortura psicológica ou conseguir informações. Pra interrogatórios e tudo mais. O projeto envolvia até drogar as vítimas com tipo LSD. Que isso. Legal o governo, né? Americano. Super bacana. E aí, é... a gente fica na dúvida. Será que o Polybius fez parte disso ou não? Eu acho que não. Eu posso dar um adendo? Ah, pera. Primeiro, jovens, isso é um fliperama. Doido, né? Que não conheçam, né, cara? E aqui... A nota fiscal. Imagens da época de matérias... a nota fiscal pra gente ter certeza que foi... é regular esse Polybius. Fala, Bruno. O adendo é que, na verdade, a lenda aí, envolvendo essa história, é se o Polybius de fato existiu. Porque não tem nenhum indício de que essa máquina existiu de fato. Mas tem uma foto aqui que eu acabei de mostrar. Fake. E a nota fiscal. Isso. A princípio é fake, essa foto não é... não é... O Polybius nem existiu como jogo? Não existiu, esse jogo não existe. Entendeu? Esse arcade não existe. Ninguém nunca viu, não tem nenhum registro. Meu Deus. E essa foto aí é fake. Ai, você esperou o Felipe explicar tudo sobre o jogo? Pra gente descobrir uma mentira. A gente descobriu que a CIA realmente tentou fazer testes de controle mental da população. Pelo menos isso a gente... Encontraram o Bruno dizendo que nunca houve Polybius. Ah, o Bruno é controlado! Então já descobriu o que ele falou, verdade. Ele é controlado pela CIA! Ai, ó. Sempre soube. Nunca me enganou. E chegamos na última lenda. O Herobrine. Herobrine. O Herobrine é... ou Herobrine, como você quiser chamar. Herobrine. É a grande lenda do Minecraft. Tem toda uma história por trás do Herobrine. Que é o seguinte, a maior lenda que já teve no Minecraft. Começou em 2010, num post em um fórum. Um usuário, ele disse que encontrou uma figura estranha no modo survival do Minecraft. Que era um Steve, né, esse é o Steve. Só que de olhos brancos. Que teria aparecido ao longe e sumido na névoa do Minecraft. E isso deixou a galera eriçada, porque o Minecraft é um jogo que a qualquer momento... Todo mundo joga. Qualquer momento, a produtora pode botar um update que bota um bagulho ali que não informa ninguém. E todo mundo ficou tenso. Então aqui, ó. Tem um screenshot aqui do momento em que ele disse que isso aconteceu. Foi aqui. Screenshot. E é. Olha o Herobrine ali. Que é fake também. Quem disse que é fake? Eu tô falando que é fake, cara. O criador... a história... Calma, deixa eu contar a história. Eu, hein. Tá aqui. O cara tava jogando, viu isso aqui, ele sumiu na névoa e surgiu todo o mito do Herobrine. Ele falou que depois de ter encontrado o Herobrine, várias coisas incomuns começaram a acontecer no jogo dele. Coisas que não tinham sido construídas por ele apareceram no mapa. Tem que saber se não foi o Tails que de repente entrou no servidor. Túneis finos e montanhas apareceram. Pirâmides no meio do mar. Árvores sem copa. Bizarro, árvores sem copa, né? Tipo a Bélgica. O que que é a copa? Entendeu? Tipo a Bélgica. É, sim, sim, sim. Não tem copa do mundo. Tipo a Rússia também. É, a Rússia também não tem copa do mundo. Quando esse usuário expôs pro mundo no fórum, ele contou que recebeu uma mensagem de um usuário chamado Herobrine, escrito stop. Que isso? E essa mensagem, esse post depois foi removido do fórum. Pouco tempo depois, um streamer chamado Copeland resolveu fazer a aparição do Herobrine. Ele tava ao vivo, né? Gravando e tal. E ele mostra a casa dele no Survival. Aí lá dentro aparece o Herobrine. Ele tem dentro... Ah, meu Deus, ele se assusta, grita, sai correndo e tudo mais. Mas esse, todo mundo viu que de fato, né, ele fakeou. Aqui, ó. Esse foi o Copeland fazendo, o Herobrine aparece. E ele sai correndo desesperado e tal. Aqui são as árvores sem copa, ó. E aqui os sinais do Herobrine. Não tô vendo sinal nenhum aqui, mas tudo bem. Tem nada aqui. No Minecraft Mobile? Ah, os túneis que apareceram, ó. Os túneis. É que não tinha túnel. Não tinha túnel. Aí surgiu o túnel. Sabe como é que joga Minecraft sem shader? Claro que você joga... como é que eu jogo Minecraft sem shader? Lógico. Tu só joga com shader, seu Nutella. Eu, hein. A Mojang entrou na brincadeira. Ao invés da Mojang sair dizendo que não e tal, a Mojang entrou. E aí, é o seguinte. O Herobrine é uma mentira, ele nunca existiu. Nunca existiu, realmente você não vai encontrar o Herobrine no seu mundo. Só se você instalar o mods do Herobrine, que aí surgiram vários. Mas a Mojang, pra dar uma trollada, ela coloca assim, em vários updates que saem do Minecraft, na lista que eles colocam de patches, eles colocam Herobrine removed. Como se aquele update tivesse consertado e tirado o Herobrine do jogo. Valeu. Eu acho isso criativo, acho bem legal. Criativo? Criativo. É, criativo. O Notch, que é um dos dois criadores, né, do Minecraft, ele negou. Ele falou, gente, nunca existiu. É... várias vezes ele falou. E ele falou, ó, tudo que tem no jogo é descoberto em minutos. Deveria ser óbvio a todos que não tem um Herobrine escondido lá, ou já teria sido descoberto há anos. Minutos? É porque... Primeira vez que eu fui jogar Minecraft, fiquei 12 horas. Não, você, mulher, mas quando eles lançam um update, todo mundo já descobre o que tem de novo no jogo. Já tem 300 vídeos sobre... Faz data mining. É bizarro. Eu quero só saber se o Notch tem a solução pro Mistério Sombrio. Porque ele falou que não existe o Herobrine, mas e o Mistério Sombrio? Que a gente sabe que existe. Aham. E aí, cadê a explicação? E tá aqui, ó, o Herobrine removed, ó. Removed Herobrine na lista de update. Essa lenda do Herobrine, ela se desenvolveu a ponto de falarem que o Herobrine era o irmão falecido do Notch. Meu Deus. E aí ele teve que twittar falando que nunca teve irmão, que ele... Que sorte, imagina se ele tem um irmão sem querer. É, já pensou? Que falecido. Que morreu. Que morreu. Nossa senhora. Seria triste. Mas essas foram 5 lendas do universo dos games. Você conhecia alguma? Descobriu alguma agora? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, dá like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e vai ver esse outro vídeo aí, vambora! Eu gostei desse vídeo. Foi divertido, que não é o tipo de vídeo que a gente faz aqui no canal, não. Eu gostei muito. Mas é curioso. É pra... pros Nerdola, pô. Viu? Também agrado Nerdolas. Tchau.